Apareceu mais uma modernete falando claramente o que nós estamos alertando aqui e que por isso somos alvos de ataques de homens que deveriam nos agradecer por estarmos fazendo esses alertas. Esses caras, muitos por medo de falarem e ser cancelados, tinham que nos apoiar ao invés de ficarem falando besteira na ginástica. Uma tal de psicopate que fez um vídeo dizendo que era para a mulher saltar fora, ficar longe de homem pobre. Eu vi o vídeo através do canal do Bernardo Brandi, porque parece que ela tirou o vídeo do ar. Não carece aqui de eu analisar ponto a ponto o que ela fala. Basta eu dizer que esse é o retrato da maioria absoluta. Absoluta das mulheres atuais. A maioria delas não vai dizer o que a Sapate disse claramente. Mas sempre tem umas mais alteradas que acabam despejando o pensamento dominante no mundo feminino. Claramente ela foi uma sugar baby ou é uma sugar baby, pois o vídeo dela mais assistido é justamente sobre um relato dela sobre ser sugar baby. A maioria das modernetes sonha em ser sugar baby, no estilo clássico. Aquela situação em que um sujeito dá dinheiro, mimos presentes em valores muito maiores do que se ele fosse pagar um simples programa. Esses caras se contentam com algumas fotos, uns encontros, até rola sexo. E é uma situação em que as mulheres sonham e desejam, que é receber dinheiro sem precisar transar. Mulheres não têm o sexo como prioridade. Por isso que o estilo sugar baby é o sonho delas. Poder receber grana e presentes sem precisar dar. Mulheres querem é dinheiro para poder viajar, comer em restaurantes caros, entrar em uma boutique e comprar roupas e sapatos caríssimos, tirar selfie na academia para mostrar o shape e receber um trilhão de curtidas. É isso que as satisfazem. Diferente dos homens. O sexo para elas é um meio. Não que elas não gostem de sexo. Mas ele é facilmente substituível por uma balada, presentes, etc. É por isso que se elas tiverem só homens que não lhes proporcionem algum benefício, às vezes em que elas fazem sexo cai lá embaixo, podendo chegar a zero vezes. Dizem que o feminismo ajudou os homens a obter mais sexo. Será? Será? Eu posso até concordar se retrocedermos a uns 20, 30 anos atrás. Mas agora, com a hipergamia, o empoderamento e a toxicidade das mulheres atuais, a coisa piorou. O sexo está cada vez mais escasso. Tem até pesquisas comprovando que a geração atual é a que menos faz sexo na história. Mas isso é bom, dirão os religiosos e puritanos. Mas esperem. Antes que venham dizer que eu sou adepto de uma sociedade promíscua de sexo fácil, eu digo que eu não sou favorável. O que eu quero dizer é que esse pseudo-puritanismo, na verdade, não é o puritanismo antigo. Não tem nada a ver com o puritanismo, essa falta de sexo. O puritanismo antigo, quando o sexo era altamente reprovável fora do casamento. Essa falta de sexo é devido a uma seletividade das mulheres que alcançou a estratosfera. Então, o que aconteceu é que a maioria dos homens foi expulsa do mercado sexual. O sexo acontece mediante pagamento de garotas de programa. Ou então, devido ao homem investir altas somas nas mulheres com quem eles saem. Baladas, barzinhos, restaurantes, presentes, andar de carro. Tudo isso é um gasto absurdo. Se você não for um destacado, você vai ter que suar a camiseta e investir pesado para descolar algum contato. Caso contrário, elas não vão te procurar. E não pense que eu falo aqui só das mulheres bonitas. A coisa está tão louca que até as feias estão infracionando suas exigências. Essa psicopatia é o novo normal entre as modernetas. Elas estão se lixando para os homens. Elas enxergam os homens apenas como um potencial. Alguém em que elas poderão tirar alguma vantagem. É claro que os homens pobres já estão fora de antemão. Agora, é uma pena que os homens ainda sejam tão dependentes da libido, tão apegados, tão carentes e não consigam, pelo menos, serem mais exigentes. Pelo menos exigirem um pouco mais. Porque se dependesse de mim, essa psicopatia teria que ir largar currículo em farmácia se quisesse ganhar dinheiro. Era isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.